Vamos falar agora sobre turismo. A Secretaria de Turismo e Cultura de Piuí divulgou na tarde desta quinta-feira números impressionantes sobre o número de turistas que visitou a cidade de Carinho dos meses de janeiro a novembro de 2023. De acordo com dados oficiais, 45.912 pessoas visitaram Piuí. Os meses que a cidade recebeu mais turistas foram nos meses de julho, com 6.060 pessoas, seguido do mês de setembro, com 5.499, e março, com 4.927 turistas. Por causa das festas de fim de ano e das férias escolares, há expectativa de quebra de recorde de visitantes no mês de dezembro. De acordo com Tiago Santos, Secretário de Cultura e Turismo de Piuí, estes números mostram que Piuí revelou sua verdadeira essência, que é de uma cidade vibrante e acolhedora. A taxa de ocupação hoteleira é mais do que números, é o reflexo de multitrabalho, promovendo Piuí como um destino turístico da região da Canastra e também do Lago de Furnas. O turismo em Piuí é dividido nos segmentos negócios, que é o maior responsável pelo número de visitantes, e seguido também do turismo de lazer, cultural e gastronômico. Tiago Santos disse ainda que os números de ocupação, que a movimentação turística, independente de qual área for, beneficie a economia piuiense como um todo, e que em 2024, nossa cidade esteja no destino dos principais turistas que visitam a região da Canastra e também do Lago de Furnas.